Mas a igreja será arrebatada, num pisca de olhos acontecerá E aí pessoal, treinando muito e hoje é dia de vídeo aula de uma música que vocês pediram muito Vem me buscar Jefferson e Swellen Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, se inscreve E deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade e uma dica pra próxima música E eu percebo que quando uma pessoa dá uma pausa, quando ela desiste do sonho dela por desânimo Por comentários de outras pessoas, ela tem muita dificuldade de retornar Porque ela pensa que aquele ali é o fim da linha, ela pensa que o sonho dela morreu E eu quero dizer hoje pra você que o propósito de Deus não morre Então volta, volta pra onde Deus colocou você e não desista Você gostaria de ter um PDF? Um PDF maravilhoso com 100, 100 louvores? Gente, é muita música! Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Me pediram muito pra simplificar essa música Porque tem muitas aulas já dela aqui no YouTube Porém, todas usam muitas pestanas E eu trouxe uma versão bem simplificada pra você que tá começando a conseguir tocar Só que eu vou usar aqui, ó, um capotrache Se você não tem um capotrache, você pode tentar aqui nas primeiras casas Ou você pode aprender a fazer um capotrache caseiro Que eu já ensinei aqui no canal E vamos aprender agora os acordes da música E o primeiro acorde aqui que nós vamos utilizar é o acorde Lá menor Lá menor Sol Fá Esse é o Fá com sétima maior, né? Que nós simplificamos aqui pra não usar a pestana O Ré menor, ó, quem não sabe o Ré menor Primeira, segunda e terceira casa Esse é o Ré menor E o Mi menor Cinco acordes Lá menor Sol Fá Ré menor E Mi menor E apenas com esses acordes E com a batida que eu vou ensinar agora Você vai conseguir tocar a música completa Vamos pra batida da música Que vai ficar assim Eu vou preparar aqui em Lá menor E a batida vai ficar a seguinte Desce Sobe 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 Você pode tentar várias vezes até conseguir aplicar na música. E lembrando que essa música não tem uma sequência. Os acordes mudam bastante. Então eu vou deixar uma cifra lá no grupo do Telegram para você poder seguir. Nós já vamos começar a música aqui em Lá menor do nosso primeiro acorde. Então a primeira sequência vai ficar assim. Lá menor. És adorado entre nós. E a gente vai para o Sol agora. E Ré menor. Lá menor. Mas nada se comparará a Sol. Com a glória que é Ré menor. De Vim. Sol novamente. E essa foi a primeira partezinha da música. A gente vai para a próxima parte. Que vamos usar aqui. Apenas o acorde Fá e Sol. Vai ficar assim. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Fá. Ele vem me buscar. Sol. Não ele. Eu irei. De novo. Eu não sou daqui. Sol. E aquela parte do Yeshua. Vamos para o Fá. E de novo. E eixo do Sol. E o ar. E o Messias. Mi menor. Mandado. Ele vem lá menor. E agora aqui. Para refrão. Ré menor. Em breve Jesus. O céu vai aparecer. Mi menor. Todo joelho se dobrará. Lá menor. Toda língua confessará. E Sol. E a próxima parte aqui. Ré menor. Mas a igreja será rema. Mi menor. Num pisca de olhos pá. E Ré menor. Mas a igreja será rema. Num pisca de olhos acontecerá. E ficou assim a nossa música. E agora que você já aprendeu. Bora tocar a música completa comigo. Sem interrupções. És adorado entre nós. É um desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Na casa voltarei. Ele vem me buscar. E com ele eu irei. Eu não sou daqui. E com ele eu irei. E com ele eu irei. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá E foi isso pessoal, me segue lá nas redes sociais Me manda seu vídeo tocando Me manda mensagem que eu amo E até o próximo vídeo